Fala, galera! Zé Corneta, sub-8. Acabou, né? O Rio Esporte não conseguiu vencer o Madureira, mas o Samuel fez dois. Quanto um pouquinho dá pra gente nesse jogo, Samuel, nos seus dois gols? A gente fez uma boa partida, a gente trabalhou a bola, fez um gol, também eles deixam bom, também eles reabridou. E também, a gente ajudou muito a equipe. Se a gente fizer junto, trabalhar a bola junto, a gente vira uma equipe melhor. Rapaz, instinto coletivo aí do Samuel. Samuel, vi que você é um jogador de bastante raça, né? Gosto de vibrar, gosto de ir na torcida. Quem é teu cara que te inspira a ser um pouco mais assim, algum jogador especial? Então, o Marcelo me ajudou, eu ajudei ele também. E o meu pai que fica me gritando, falando que eu tô aqui no Brasil. Ah, o papai dá moral, né? Valeu, Samuel do Rio Esporte! Eu!